Uma folha qualquer, desenho um sol amarelo 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Esse é o tema do nosso pelotão! Do nosso pelotão! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Eu só ouvi ele, que ela viu sobre mim. Eu só ouvi ele, que ela viu. 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 Eu só ouvi ele. Eu só ouvi ele, que ela viu. Eu só ouvi ele. Eu só ouvi ele, que ela viu. Eu só ouvi ele. Eu só ouvi ele, que ela viu. 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 eu, que ela viu. eu, que ela viu. eu, que ela viu. eu, que ela viu, que ela viu. eu, 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 que ela viu. A 7 um passo! A 7 um passo! 2 umidos! 2 umidos! 2 umidos! 2 umidos! Direita! 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 Faltam só mais 4 quilômetros ar oi não Eu quero ir com o seu Com a Вот Sbar fricadão Segue Não! Aqui não tem pesada Temos energia É a porta-بas Da maior da 아이놆idade Um bom trabalho Pra você, Natal Agora eles, abençadão A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Vou pegar aqui no final Eu vou pegar aqui no final A gente chega ali e despeça. Boa! 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 Eu tô malhada! Eu tinha filmado pela verdade Eu tô indo pra praia agora, pra um night Apesar de dar tão bom, se essa pra fosse pra lá O colégio devia ser patrocinado pelo Marujim, né mano? Pra dar o Marujim pra nós Realmente, caia bem agora Pessoal, vai comigo aqui pra te ver Se você vai pegar a dona Lina Tô Esse ano foi ótimo pra gente Foi inesquecível o terceiro ano, 7 de setembro Vai gravar, vai ficar nosso coração isso Show de bola É É Agora só em dezembro, viu? Tchau Tchau